Olá meninas, tudo bem? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo explicando como se usa o Magic Color Que é um matizador muito potente que tira todo amarelado do cabelo Eu não vou fazer meu cabelo porque por enquanto eu vou deixar meu cabelo assim Então eu peguei duas mechas do meu aplique de fita adesiva E vou fazer só em up e depois eu vou mostrar para vocês verem a diferença do produto Bom, eu vou molhar o cabelo Assim que eu molho o cabelo, eu tiro o excesso de água Pego o Magic Color Vou pôr um pouquinho na minha mão Que seja o que vocês falam Ó, ele é bem escuro, bem escuro E vou passar Eu vou deixar agir Em torno de 3 a 5 minutos E vou massagir enquanto eu fiz É bom fazer isso com luva porque isso mancha as unhas E depois tem que ficar escovando para tirar esse azulado que fica Vou fazer com luvas O Magic Color O Magic Color ele só funciona para cabelos loiros E que já foram descoloridos para chegar na tonalidade cinza É tipo platinar o cabelo sem estragar Porque o Magic Color ele não tem nenhuma substância tóxica para o cabelo Ele tem óleo de argã, queratina e outras coisas que na verdade hidratam o cabelo Ele é muito bom nesse sentido Olha, eu não sei quanto tempo faz Mas eu acho que já tomou Vou enxabar Já vou enxabar Eu vou enxabar Eu vou enxabar Agora eu vou secar o cabelo Para mostrar para vocês como fica depois Bom meninas, aqui está o resultado do cabelo A diferença dele para o original Ele fica bem claro Isso porque eu deixei pouco tempo Se eu tivesse deixado mais Ele ficaria mais cinza ainda Mais cinza do cabelo Fica assim E é uma forma de platinar o cabelo Sem estragar o cabelo Que na verdade está hidratando o cabelo Bom meninas, é isso Espero que vocês tenham gostado da dica Para quem quiser o Magic Color Tem na Bora Colégia Shop Vou deixar o site aqui embaixo E com o cupom de desconto Carla Barcelos Que eu vou deixar aqui para vocês É... Para ganhar 5% de desconto Então é isso aqui Vou deixar o link tudo certinho Explicando lá Com o código de desconto E é isso Espero que vocês tenham gostado Um beijinho e até a próxima